Uma mulher de fibra, que criou cinco filhos e uma paixão pelo trabalho. Olá, tia! Hoje, então, é o grande dia do início do Projeto Verão. Tabata Paula, do Espírito Santo, era palestrante e vendedora de produtos de emagrecimento. Ela viajava ao Brasil em busca de reconhecimento profissional. Mas, na manhã do crime, não conseguiu nem sair de casa. A mulher de 46 anos foi baleada na garagem da casa da tia com quem morava em Osasco, na Grande São Paulo. A filha caçula, de 10 anos, estava no local. Os dois tiros à queima-roupa foram fatais. A vítima morreu dentro do próprio carro. Dois dias antes de ser assassinada, ela compartilhou uma publicação nas redes sociais. Os dizeres, o que eu imagino quando chegar no céu, emocionaram os amigos que demonstraram bastante carinho à vendedora. O corpo de Tabata foi velado aqui neste cemitério de Osasco. Abalados, familiares não quiseram dar entrevista, mas contaram que ela estava saindo para trabalhar quando foi alvejada. Só que o alvo, na verdade, era a tia de Tabata, que também chegou a ser baleada, mas escapou da morte. Ela segue internada no hospital. A mulher de 67 anos, que estava no banco do passageiro, também levou dois tiros, mas não corre risco de morte. A polícia ainda quer ouvi-la para saber detalhes sobre o que motivou Cláudio a cometer o crime. Uma filha da idosa contou que há três anos a mãe entrou na justiça contra o criminoso por causa de uma dívida de aluguel. O celta preto, que aparece na imagem exibida com exclusividade pelo Brasil Urgente, foi o carro usado no crime. Câmeras de segurança da região registraram a passagem dele por alguns pontos próximos ao local onde aconteceu o assassinato. Através deste circuito, conseguido pelos investigadores do setor de homicídios de Osasco, na Grande São Paulo, foi possível identificar a placa do veículo, que estava adulterada. Mas a combinação de números levou a polícia ao proprietário do celta, que esteve na delegacia, e ajudou a esclarecer o caso. Ele disse que havia vendido o veículo para Cláudio Martins, que foi localizado no mesmo dia no local do trabalho. O segurança foi preso em flagrante por homicídio contra Tabata Paula do Espírito Santo, de 46 anos, e tentativa de homicídio contra a tia dela, de 67. De acordo com os policiais do segundo DP, Cláudio negou a autoria do crime e chegou a jogar a chave do carro no lixo. Mas o veículo foi encontrado escondido nas proximidades. E Cláudio, depois de várias tentativas de enganar a polícia, indicou o local onde estava o revólver calibre 38, usado para matar. Esta foi a arma indicada por Cláudio para a prática do crime. Ela foi encontrada em um canteiro próximo à rodovia Raposo Tavares. O próximo passo da investigação é saber qual a participação efetiva de Cláudio no assassinato de Tabata, se foi ele quem matou ou mandou matar a vítima. Para isso, o delegado espera ouvir ainda a outra vítima que foi baleada e segue internada no hospital. Paralelamente ao encontro do Celta, a polícia descobriu que o verdadeiro alvo do criminoso era a tia de Tabata. A mulher movia uma ação na justiça contra Cláudio, que era inquilino dela, mas não pagava o aluguel. A situação pode ter despertado a ira do assassino, que não pensou duas vezes antes de agir. Cláudio atirou quatro vezes contra o carro de Tabata, que morava com a tia e estava saindo para trabalhar com ela. A vítima foi morta com um tiro a queima-roupa no rosto e outro no peito. Já a senhora de 67 anos, que estava no banco do passageiro, foi atingida na mão esquerda e no ombro. Cláudio já tinha passagens por roubo e furto.